E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e hoje eu vou falar pra vocês três coisas que as motos de antigamente tinham e funcionavam muito bem e as motos de hoje em dia não tem mais. São três detalhes que eu vou mencionar aqui. Eu vou falar exatamente do sistema, não tanto assim dos modelos. Mas tem motos que antigamente tinham essas partes aqui que foram extintas hoje em dia dos modelos atuais. Era muito bom, funcionava muito bem. Não sei porque que tirou do mercado esse tipo de componente, esse tipo de sistema. Então, você que estiver assistindo e gostado desse conteúdo de hoje, já clica no joinha, se inscreva no canal. Pessoal, vou começar aqui pelo número um aqui da minha lista. O que uma moto tinha, que antigamente era um sistema exemplar, fantástico mesmo, que foi criado aí na CG125, as primeiras que saíram, pra quem já teve aí motor de vareta, né? O quanto era bom esse sistema aqui, ó, de filtro de óleo no bujão de óleo. Gente, isso aqui, ó, quando estragava o bujãozinho, era só trocar esse bujão de óleo aqui, que é de alumínio, raramente se estragava a carcaça do motor. O filtro de óleo é um filtro de tela, muito simplesinho. Você só tirava ele aqui, trocava, montava na posição certinha no motor. Todas as vezes que tirava o óleo, poderia trocar e limpar o filtro de óleo. Tem alguns modelos também que tinha, né, tipo a XR200, a CBX200, entre outros modos também que saíram com esse tipo de filtro e bujão ao mesmo tempo. A vantagem é que é um sistema realmente maravilhoso, né, que você não precisava trocar filtro de óleo todas as vezes. Essa telinha, se por acaso precisasse, também era baratinha, fácil de achar, mas muito raramente tinha que trocar uma dessas. Então, assim, não estragava tanto o motor, igual hoje em dia, que é só aquele bujão de um parafuso. Estraga demais a carcaça do motor com o parafuso de aço. Isso daqui eu nunca vi falar de quebrar uma carcaça, roçar. Pode ter acontecido alguma aí de alguém que está assistindo, né, no Brasil inteiro, em outra região. Mas, foi aqui eu nunca vi falar, enquanto eu já vi falar centenas de casos de parafuso, bujão espanado, eu mesmo já arrumei vários e vários. Já abri rosca em muitos motores, já abri motor quebrado, trincado, soldado. Vários problemas nesse tipo de bujão aqui, que é o parafuso. E foi adotado depois desse aqui, né, motores aí conhecidos, Titan 150, Titan 160, entre outras motos, que vem só bujãozinho de óleo assim, parafusinho geralmente 12 milímetros. Depois ele espana, né, que ele coloca parafuso maior, já existe até a linha de parafuso maior, tem 13, tem 14, tem 15. E daí, se torna um problema tão grave esse tipo de bujão, que tem mecânico que até deu um jeito de conseguir máquinas para trocar o óleo com sucção, para não ter que ficar tirando o bujão de óleo. De tão muito negócio era. Vocês, eu não sei se sabem do histórico do motor da moto, a CG até o ano de 91 tinha um bujão desse aqui embaixo e esse do lado. Existia, dois tipos de bujão. Esse bujão aqui foi abolido em 92, se não me engano, se não tiver certo, então é por aí, tá. E voltou, depois, muito tempo, voltou na Titan 2004 150. Esse bujão de baixo do motor existiu até 90, por aí. E depois ele foi tirado, vocês podem reparar que tem moto, tem a carcaça do motor, as mais antiguinhas tinham bujão desse aqui. Também, aliás, junto com esse, a CG 125, até 89, 91, se não me engano, tá. E vinha os dois. E eu lembro que na época, que eu sou meio que mais das antigas, quando tinha muito, muito CG mesmo, a gente não mexia nesse bujão de baixo, que era problemático. Então, a empresa tirou o que era ruim, deixou só o que é bom. Depois tirou o que é bom e não ficou nenhum bom mais, ficou só o ruim lá. Eu não sei por que que aboliu isso aqui. Pra mim, é um chute na própria bunda de quem inventou tirar isso aqui e na bunda dos clientes, principalmente, né, dos consumidores finais. Pior ainda, né, pessoal? Então, é o seguinte, um sistema que era fantástico, você tirar o óleo do motor e já limpar o filtro de óleo no mesmo lugar e não tinha tanto perigo de estragar. Quebrava a tampinha dessa aqui, baratinha, a vedação é baratinha, fácil de arrumar. Não dava problema de jeito nenhum pra colocar por cada vezinha dessa. Então, é uma coisa que era muito boa antigamente, mas hoje em dia não tem mais. Todos os modelos que eu saiba, atuales, né, que fabricam hoje em dia, não tem mais esse esquema desse bujão que foi abolido, praticamente, né? Então, saudosismo, mas é uma coisa que era boa demais, olha só. Quando precisava, você comprava uma telinha dessa aqui e colocava, baratinho também. Segurava até mesmo, podia tirar, limpar, montar. Ela veda aqui na carcaça, por dentro, a molinha, prensa lá, lá. O óleo circula por dentro do bujão de óleo, né, e vai pra dentro do motor, de volta, né? Então, assim, um sistema super prático, eficiente, bom demais da conta, e foi extinto. Uma pena, né? Uma pena. Poderia ser implantado nos motores até hoje, sem problema nenhum. O que é bom, teria que continuar, né? Pela loja. Aí, bujãozinho novo, se precisar trocar, muito simples. Até hoje em dia, ainda acho, até o original, paralelo, muito simples de encontrar. Mas quem tem esse benefício aqui, é só quem tem as motinhas antigas, né? Principalmente os motorzinhos de vareta, né? Das motores. Bom, outra coisa também, que antigamente era muito bom, e hoje em dia mudou completamente o sistema, é o filtro de ar. É isso mesmo, pessoal. O filtro de ar, de antigamente, ele tinha duas telinhas. Aí, para vocês verem, tem até essas telinhas novas aqui, que eu deixei de reserva para mim. E o filtro de ar tinha uma espuminha, espuma mesmo. Uma espuma, tinha gente que até colocava de colchão, mas não ficava bom, mas uma espuminha dessa aqui, é barata. Até hoje acho bem baratinho, deve ser R$ 5,00, nessa média, R$ 5,00, R$ 6,00. E a espuminha do filtro de ar, essa aqui até usadinha, é muito boa, é muito eficiente. O detalhe é que o filtro de ar, de espuma, ele tinha que ser umedecido com óleo. E aí, eu me lembro bem, né? Porque até hoje em dia tem muita moto assim, né? Titãzinha 99, tem esse estilo de filtro. Aí, o sistema de limpar é o seguinte, você lava ele com terosina, espreme, e depois, você vai umedecido com óleo de motor, o próprio óleo de motor, 20W50, de preferência, espreme bastante para sair o excesso, e depois coloca o filtro. Esse filtro não passa poeira de jeito nenhum, é uma beleza. Depois você tira, você vê assim, está toda tampada de sujeira, assim, do outro lado está limpinho, não passava nada. Quando feito, da maneira certa, já recomendado, é um imedecido com óleo. Se deixasse ele seco, ele passava poeira, sabe? Então, assim, tem que fazer o procedimento certinho. Todas as vezes que precisava limpar o filtro de ar, é só pegar ele, uma vasilha de querosene, o óleo diesel, espremer. O óleo diesel mesmo já servia para umedecir um pouquinho, já usei muito assim, e montar de novo a espuminha do filtro. Ficava perfeito, não precisava nem trocar, e quando precisava trocar, era baratinho demais. E hoje em dia, não tem mais o sistema. Agora, o que o pessoal tem que conviver é colocar filtro de ar novo, a maioria das vezes, o elemento filtrate às vezes vem com essa armação aqui que sai bem mais cara, tipo esse daqui, mas existem os modelos assim. Você pode soprar algumas vezes o filtro que é paralelo. Aliás, quando lançou esse filtro aqui, só tinha esse modelo aqui. Na distância de espetas primeira que saiu, por exemplo, só vinha o filtro de soprar. Você tinha que tirar, frequentemente soprar. Recomendado soprar ele a cada mil quilômetros, para você evitar problemas de poeira. E esse filtro, ele não é muito eficiente nessa forma não. Quando você sopra ele, você pode reparar que a sujeira passa muito para o outro lado dele. Acontece muito da poeira passar. Você pode soprar e perceber. E dentro do filtro de ar, quando você tirar desse filtro, modelo paralelo, igual esses aqui, que são filtros secos, vocês podem reparar que uma poeirinha vai passar para dentro da caixa do filtro de ar, ele vai ficar todo emmaçadinho por dentro. Não fica limpinho de tudo. Esse filtro não é muito eficiente. Por isso, foi lançado esse filtro aqui, que é o filtro de ar viscoso. É um modelo de 2009 e em diante. Tem escrito ali, é viscoso. O filtro de ar viscoso é praticamente um sistema parecido com a espuminha do filtro de ar que a gente umedecia. Ele vem umedecido com um óleo especial lá de fábrica. Você não pode limpar esse filtro. Então, ele é feito para você trocar de toda forma. Então, você que comprou esse filtro aqui, você vai usar ele, ele dura até bastante. É recomendado em condições normais até 12 mil quilômetros. Muito bom, eficiente sim, ele não passa sujeito de jeito nenhum. Mas quando acabar, sujou ele tudo, acabou. Você não pode limpar não. Você nunca pode soprar ele. Ele não pode ser feito com manutenção. Então, é uma peça feita para você gastar. Então, uma coisa que era boa demais, existe na Lander, na Phaser, os últimos modelos que saíram. E depois, eu acho que agora, para frente, já vem com filtro de ar de papel, tipo esses aqui mesmo. Se você tiver que colocar um filtro de ar de papel, na sua moto, nesse modelo aqui, escolha sempre o viscoso. O viscoso sim, protege o motor de verdade. Esses outros, você tem que limpar ele várias vezes para não deixar a poeira passar para dentro do motor. Ele substituir frequentemente. Mas o que era bom de verdade mesmo, é o filtro de espuma. Esse sim, é bom e barato. Uma coisa que era muito bom antigamente, funcionava bem demais. Hoje em dia, eu acho que não tem mais nenhum modelo, sai de fábrica com filtro de ar de espuma. Se não me engano, todos os modelos agora são filtro de ar de papel. Então, é um item que era muito bom de manutenção. Você só tinha questão de sujar um pouquinho a mão. Mas você reaproveitava, utilizava várias vezes, é eficiente, bom demais. E hoje em dia, vai extinto praticamente. Outra coisa que era bom demais, eu não vou ter aqui em cima da mesa para mostrar, vou colocar as imagens dele para vocês verem. Eu acho que isso era muito bom, cara. Eu, particularmente, gostava demais mexer numa moto que tinha um banco revolvível. Nossa, que praticidade, né? Você tirar o banco, duas travinhas embaixo, tinha uma moto que tinha uma tranquinha, né? Para poder ninguém roubar o banco, uma tranca de capacete, tirar alguém que tinha comprado. E era muito bom mesmo você mexer numa moto assim. Geralmente, né? A CG, a Tudate, a T-99, tem esse tipo de banco. Você vê 400, que é uma moto maior, 450, tinha um banco removível que você podia tirar, guardar até alguma coisinha embaixo do banco. Mas não é que dá para caber muita coisa, cabe um joguinho de chave que é fácil de tirar. Tem moto hoje em dia que tem um jogo de chave guardado debaixo da cama lateral. Para pegar o jogo de chave, você precisa de uma ferramenta, você não tem a ferramenta, a ferramenta guardada. As coisas podem muito pouco sentido. E o tanto que é ruim tirar o parafuso do banco das motos de hoje em dia. Os parafusos ficam por debaixo do paralama. Muitas vezes enferrugem, danificam ali, o paralama entorta, você vai tirar um pulso. Alguns são escondidos, vargas campas laterais, dá muito trabalho. Assim, em vista do que era praticidade antigamente, em dois minutos você desmontava a moto. Agora você tem que ficar procurando o parafuso debaixo do banco, é chato. Detalhe, a moto CG de 77 a 82, as primeiras que saíram, era o banco de lata, que era parafusado, também bem ruizinho de tirar. Depois veio a CG 83 e em diante, até a 99 com o banco removido. Depois saiu a Titan 2000, que já era com o banco parafusado por baixo, estilo a Titan 150, que ficou até 2013. Depois passou para o modelo que tem parafuso do lado, debaixo da tampa lateral. Então, assim, o modelo que eu pensei que um dia voltaria, o banco removível é muito prático. E hoje em dia, nas motos, modelos mais populares, não tem mais o banco removível. Eu esperava que fosse voltar, por exemplo, a CG, desde 79, 82, a CG 82 tinha o banco parafusado. Depois saiu a CG com o banco removido. Depois, por último, voltou para a moto parafusado. Talvez um dia volte a fabricar a moto com o banco removível. Mas só alguns modelos maiores, tipo a Phaser, a CB300, outras motos, são modelos limitados que tem o banco removível com essa praticidade. É muito bom para você lavar a moto, guardar a ferramenta, fazer manutenção. É muito mais prático, mais rápido, mais simples de mexer. Eu preferia muito mais o banco que tinha travinha, que tinha segurança de ser travado. Acho que nem tanto, por roubar o banco da moto que foi extinto esse sistema. Muito bom, por sinal, tinha o banco facilidade de tirar. Uma coisa que antigamente tinha muito e agora muito raro de ter nas motos. Pessoal, se você gostar desse vídeo também, eu vou fazer um vídeo sobre coisas que hoje em dia são boas também e que antigamente eram muito ruins. Tem sim, tem muitas coisas que vocês não sabem, às vezes as pessoas não se lembram. Mas tem umas coisas que antigamente eram muito ruins também, não funcionavam direito. Então, eu vou citar três coisas que antigamente eram muito ruins no próximo vídeo e três coisas que hoje em dia são muito boas e funcionam muito bem. Para compensar esse vídeo de hoje, eu vou lançar esse outro vídeo que vocês assistem logo em sequência. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e deixe o like. Até o próximo. Tchau.